Queridos filhos e filhas, vamos peregrinar comigo e com a Liber Mundo na segunda quinzena de agosto de 2019. Será por Praga e Napolônia, terra natal dos Santos da Misericórdia, São João Paulo II e Santa Faustina. Em Praga, conheceremos os monumentos, castelos e catedrais e visitaremos e celebraremos na Igreja Nossa Senhora da Vitória, onde está entronizada a imagem do Menino Jesus de Praga. Iremos a Cracóvia, onde visitaremos o Santuário de São João Paulo II e a cidade que ficou marcada na vida do Papa, onde ele nasceu, viveu e estudou. Também em Cracóvia, conheceremos a história de Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. Iremos rezar e contemplar o belíssimo ícone de Nossa Senhora de Tchaistokova. Vamos a Auschwitz, no campo de concentração, onde os judeus foram dizimados e visitaremos a cela de São Maximiliano Colbe e lá rezaremos o Terço da Santa Echagas. Passaremos pelos locais onde Santa Faustina fez a experiência com Jesus e teve a visão da pintura do quadro de Jesus Misericordioso, com a frase Jesus, eu confio em vós. Terminaremos na cidade de Varsóvia, capital da Polônia, na segunda quinzena de agosto de 2019. Venha comigo, fazer uma experiência única com a misericórdia de Deus em uma peregrinação cultural e espiritual. Para mais informações, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue, atenção, 041-321-6021 ou 3221-6009 ou pelo e-mail padremanzotti.gmail.com ou direto com a Liber Mundo pelos telefones, 41-3018-1817 ou pelo celular, 41-9965-0377. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.